Olá a todos, jogada 7 da Loto Fácil aqui no canal do comandante, comandante Miguel A jogada 7 é muito simples também, deve que vocês até fizeram Vai pegar um papel branco e marcar nesse papel branco os números do 1 até o 25 Você vai marcar então do 1 ao 25, vai preenchendo tudo Depois você vai cortar, rasgar o papel, dobrar, dobrar E vai colocar dentro do bacinho ou aqui mesmo, aqui em cima de qualquer coisa E sacudir, balançar tudo e tirar 15 números, 15 dezenas Essas 15 dezenas você vai marcar ela no papelzinho Vai marcar ela no papel E ao marcar no papelzinho, você pode continuar fazendo com o segundo jogo Marca, sacode novamente os papelzinhos, tira 15 números novamente E no segundo jogo, as dezenas selecionadas você vai marcar aqui Então, essa jogada usada por muita gente Tipo, você mesmo vai identificar o sorteio antes do sorteio oficial Então tá aí pessoal, jogada 7 da Loto Fácil Boa sorte a todos e obrigado a todos por estar chegando aqui no canal do comandante Comandante Miguel Tchau 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 Tchau